Olha o cruzamento, bola desviada, vai sair o gol! Gol! É do Barueri! Pedrão com a número 18! E já com 3 minutos o Barueri sai na frente! Toca e toca bem na frente, não tem impedimento não! Olha o cruzamento, é bom, vai sair o gol! Gol! É do Barueri! Pedrão de novo com a número 18! Marcando aos 13 minutos do segundo tempo!